A população de Rolim de Moura e da região da Zona da Mata vão poder comprar produtos com até 70% de desconto. E olha só, são mais de 30 lojas aqui em Rolim de Moura participando da promoção. A pessoa não é só andando na cidade, a pessoa está consumindo muito. Os empresários todos muito satisfeitos com as vendas, as vendas estão acontecendo, muita venda. Porque a população segurou as compras por um período e agora vem para a cidade e vem gastar, vem comprar e vem gastar, fazer boas compras. Porque realmente a nossa aprovação nas pesquisas é devido à seriedade do nosso empresário também. Que realmente coloca produto de ponta, não é um queima de produto, é um produto de qualidade e com desconto realmente valendo. Tamar, como é que estão as promoções? Como é que estão os clientes? Estão vindo, estão procurando, estão comprando? Leiton, um verdadeiro sucesso. Muita gente já passou por aqui e ainda tem muita gente para passar. Você vê que a cidade está movimentada. Foi um evento acertado no CDL. A gente parcela para vocês em 10 vezes sem juros no carnê da Nova Alar. O preço à vista nós garantimos o menor preço da cidade. Enfim, só tem vantagem para os nossos clientes que vierem às duas unidades da Nova Alar. Vão comprar muito barato, com a melhor condição de pagamento e nós garantimos o menor preço à vista. Olha, eu tenho um produto que praticamente está com 90% de desconto. Produtos aí de R$ 88,00, de R$ 90,00 que está por R$ 11,00, né? Então varia, vai de 10% a 80%, a 90%. Então assim, depende o produto, vai depender o desconto, né? Mas fora também os produtos da promoção, a loja já tem um preço diferenciado. Então já com 10%, já fica com um precinho bem bacana e os clientes estão aproveitando. A Gazin, mais uma vez, entra com tudo, com preço, com prazo, com condições de pagamento. É sensacional. Então você, dono de casa que não veio ainda, aproveite e vem para uma das três lojas de Rolim de Moro e aproveitar essa grande oferta, aproveitar esse liquida Rolim, porque realmente está muito bom. Hoje nós estamos praticando todo o estoque em 10 vezes sem juros e sem entrada no crediário próprio. Ou seja, você compra hoje e vai pagar o produto só, a primeira parcela no mês que vem. Então a Gazin realmente entrou com tudo e além do mais, para fazer alusão a essa promoção, nós estamos com produtos de 10, 20, 30, 40, 50, até 70% de desconto. A loja está toda cartaseada, sem identificar o produto que está com 10%, 20%, aproveite que esse produto realmente está na promoção e está barato.